Nem que eu tenha que escalar O mais alto monte só pra te achar Eu vou buscar Cante em tua presença Abrigo, seguro, encontro em ti Deus Pai Em ti nós podemos descansar Abrigo, seguro, encontro em ti Deus Pai Não há outro lugar Onde eu queira estar Só tua presença me satisfaz Só tua presença me satisfaz Tua casa eu quero ser Vem me morar Pois só tua presença me satisfaz Só tua presença me satisfaz Mais do que só te adivinhar Mais do que só te desejar Eu vou buscar Cante em tua presença Vem, vem que eu tenha que abrir mão de tudo eu vou Vem que eu tenha que escalar Vem que seja difícil Eu vou escalar Eu vou escalar o mais alto monte pra te buscar Eu vou escalar 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 Onde eu queira estar Cante só Só tua presença me satisfaz Só tua presença me satisfaz Tua casa eu quero ser Vem, vem que eu tenho Vem, vem que eu tenho Vem me morar Só Vem, vem, vem me morar Tua presença me satisfaz Eu quero ouvir tua igreja Não há ouro Onde eu queira estar Só Só Eu quero ouvir tua presença me satisfaz Só A tua casa Eu quero ser Vem me morar Vem, vem me morar Eu te amo O meu imperial Pois só Tua presença Oh 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 Só tua presença me satisfaz Oh 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 Só 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 É ali Vai dentro avó Oh 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 Só Só Tua presença me satisfaz 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 Só Tua presença Só a Tua presença Só, 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 só Só a presença é o que eu mais quero te levar Só a presença é o que eu mais quero te levar Eu não quero homem nem nada, só quero a mensagem de mim Sou que a presença é esta A presença é quem mexe com o rompe, com tudo que shells tortete Pegança a terrorpla, com a alma que a gente sente em Jesus Eu quero ter dinheiro que eu dança pra mim e eu só não posso vender Como é tanta, como é tanta Como é tanta Nada eu tenho falta Bastou Tu és meu mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando eu estou abatido Quando eu estou em perigo De nada eu tenho falta 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 Chegou a mim Chegou a mim Chegou a mim Teu váshalou Seu váshalou Seu váshalou Está no meio da minha igreja Seu váshalou